O filme é só um filme mais de ação, esses filmes mais de ação acho que é legal, de guerra, coração valente, esses loucos da vida, eu gosto muito, rock, pô, quem não gosta de rock é louco, pô. De repente, assim, esses dias eu tava vendo um documentário do... Um filme, cara, Jim Carrey, velho, Jim Carrey é fogo, mano. Do Microsoft, o... Tem um filme um pouco mais antigo, mas que eu já assisti umas 10 vezes, acho. Intocáveis, o filme é sensacional, uma história de vida incrível, baseado em fatos reais. Bill Gates, tá vendo o documentário do Bill Gates, achei muito interessante. Eu gosto de filme de comédia ou filme de assalto a banco, mano, assalto a banco é muito louco. Digamos ali, os ladrões, né, jogam dinheiro pro povo ali, então claro que não é uma coisa certa que eles fazem, mas... Assalto a banco é adrenalina, o cara fica ali, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim... Eu e a minha mulher, a Gabriela, a gente assistia muita série antes de ter filho, no caso. Hoje eu não consigo mais ver série. O tempo que tu tá, que ele dorme, tu quer dormir também, porque senão tu não consegue. Cara, série é embaçado, né? Eu gosto de série, mano. É uma parada que te pega, né? Fala, meu, será que vai acontecer lá? Eu assisti aquela imandade lá que tá bombando, tá todo mundo assistindo, legal pra caramba, é. Terminei de assistir agora a Lista Negra, gostei bastante, que é... eles têm que desvendar os casos ali, achei da hora. Suits, fantástica. Eu tô assistindo o La Casa de Papel, né? Prison Break, meu irmão, você tá... você tá de sacanagem. Tem série melhor que o Prison Break? Game of Thrones, né? Eu já assisti três vezes o Prison Break, três vezes todas as temporadas. Galera, deixa eu falar pra vocês, a Liga Nacional não é fácil, a gente vive 16 horas dentro do ônibus. Então, haja série pra gente assistir.